Eu queria agradecer a presença dos senhores, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos ao mesmo tempo em mais oito subprefeituras como uma estratégia de audição ou da participação dos moradores do território na questão da revisão do plano diretor da cidade. E o objetivo aqui especificamente é a audição, ou seja, a participação de fato no território com os moradores para que eles se apropriem do que é esse diagnóstico da revisão. É uma oficina muito importante para o território, para a cidade de São Paulo. Então hoje aqui é a oportunidade, né, Vegas, do munícipe, do cidadão, aquele que quer a melhoria, seja qual tema for, habitação, mobilidade, meio ambiente, o tema que quiser trazer para melhorar o território, melhorar o nosso Jassanã, o nosso Tremembé, a nossa região. A maior cidade da América Latina expressa sua grandiosidade na extensão do seu território, na diversidade cultural presente em seus mais de 12 milhões de habitantes e no seu enorme potencial econômico. Desde o início de sua formação, identificamos um crescimento acelerado em São Paulo, que com o tempo apontou para a necessidade de um bom planejamento urbano, com soluções à altura dos desafios e necessidades dos paulistanos e daqueles que circulam pela cidade. É para isso que o plano diretor estratégico serve. O plano diretor é uma lei que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade, com o objetivo de torná-la mais justa, inclusiva, sustentável, dinâmica e democrática. O atual plano diretor foi aprovado em 2014, após um amplo processo participativo com a população e é válido até 2029. O plano interfere na vida de cada cidadão que mora, trabalha ou empreende em São Paulo. Onde deve ser incentivada a construção de moradias? Quais regiões têm maior vocação para a geração de empregos? Onde preservar ou criar áreas verdes? Como encurtar as distâncias e facilitar a locomoção das pessoas? Tudo isso é definido pelo plano diretor. Além disso, o próprio plano diretor trouxe uma grande inovação, a previsão de uma revisão intermediária para avaliar se o plano tem funcionado. É neste momento em que nos encontramos. E para isso, é necessária a participação de todos que vivem a cidade e seus desafios cotidianos. Vocês! É muito importante que todos vocês participem da oficina, para vocês apontarem os problemas e darem soluções para a gente, ajudando a gente no plano diretor. Só que a gente vai fazer uma pausa de cinco minutinhos, vocês podem ir no banheiro, beber água e vocês encontram a gente lá fora. Tem umas cadeiras montadas e aí vocês já vão se acomodando lá para participar da oficina. Muito obrigada! Até daqui a pouco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho